Glória a Jesus Cristo, vosso Filho, se ouvir a voz do Pai, Ele é o Senhor, esteja bom. Ele está no meio de um do Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou e os levou à parte sobre uma montanha e foi transfigurar o seu rosto, brilhou o sol e as mãos ficaram brancas, como nós, e Elias, passando com Jesus. Então, Pedro tomou a dor, diz aqui, vou fazer três palavras, ainda estava falado, quando uma nuvem luminosa, e da nuvem dizia, eis o meu Filho amado, no qual agrado, quando os discípulos, muito assustados, e caíram rosto em terra, Jesus, ou neles, levantai-vos e mais medo, os discípulos, ergueram os olhos, e não vá não ser Jesus, quando desciam da montanha, não contém esta visão, o homem tendo dos mortos, Pai Maria, o Senhor é convosco, das dores. No alto de Tabor, manifestou aos discípulos a sua glória. De vejo dEle, que todos os dEle participem dessa Jesus Cristo, tanto sejamos envolvidos pela Sua glória, andantes de tudo, quando deixámos dessa esfera, quando fizermos a nossa passagem, mesmo daqui, principalmente, plenamente de Deus, da glória. Mas já, enquanto caminheiros aqui participarem, já é possível, da bênção de Deus, embora ainda na terra, nada pela limitação, mas Ele já conseguiu na terra, olha, nós possamos participar. A palavra de hoje dá um indicativo muito descomodos, é precisar o dismo, toda a igreja é precisar a Ele, sim, enquanto nós permanecermos aquilo que é mais agradável, sossegado, que é melhor de Deus. Não vamos ter presentes na terra, não vamos ter experiência do céu, naquilo que já nos é a palavra de hoje. Um forte indicativo, eu e você, fiquemos espertos, que quer saborear a Deus já na terra, uma filha, um filho de uma zona de conforto, apesar de toda e qualquer situação, bem-estar, assim, entenderam bem? Sempre é necessário um passo a mais. Quando nós nos abrimos as mãos, amém, igreja? Melhor, das marabéns para nós e para as nossas famílias. Aparece da experiência que se deu um Abrão. Abrão, Deus, onde tudo estava tranquilo, tudo estava organizado, ok? Tudo favorável para Ele. Um conforto, sem aquelas exigências, um projeto novo. Deus, e pede que Ele deixe tudo aqui, a chave, fala com Ele, para que Ele não coloque obstáculos. Abraão, é pai da fé. Ele condensa em Deus. Ele coloca obstáculos, mas tudo organizadinho, tudo do jeito que Ele pensava que estava tudo bom já. E Ele vive uma experiência, que Ele mandou para Ele e não sabia como era. O caminho, uma tal de terra prometidamente falando. Ele disse, o Senhor, temos que aprender a viver isso, meus irmãos. Quaresma. Todos nós. A política da quaresma é conversão. Mas é que não tenha medo de mudar, meu irmão. Você precisa mudar. Talvez você ainda não está. Pode acontecer isso. Tristemente, para as mudanças precisam acontecer. É muito triste. Hoje, nesta santa missa, Deus abre o enxergar. Diz, meu irmão, não tenha medo de mudar. Você, a mesma coisa. Certas mudanças. Se você ainda... Para que você enxergue essa mudança. Mudar custa muito, muitas vezes. Exige de nós. Existem certas mudanças. Não é fácil. É fácil, gente. Estamos honestos. Mudanças em fundamentos. Entenderam a diferença? Precisando. Nós temos que mudar aquela nova atitude. Aquilo que é de sempre não muda nada. Novas atitudes. A mesma exige isso de nós. Será que está tudo acontecendo? Será que está tudo acontecendo de acordo com Deus? De acordo com você? Não sei. Meus irmãos. É necessário a toda uma revisão. Se você nunca... Se você nunca deu bola para essa história. Agora está na hora de você pensar. Levar a sério isso. Nunca... Isso que precisava acontecer na sua vida. Se você nunca ligou para isso. Só foi tocando barcos. É a conversão. Das mudanças em sua vida. Está precisando, homem. Que você está precisando... Casados, novos, adultos, idosos. Enfim, todos. Todos nós. É o tempo da conversão. Ele que doa mesmo. Se for preciso. Mude. Que haja mudança. Vai... Oi para você. Está entendendo? Diga mais oi para você. Que não olhe mais você. Alguém não vai convidar você mais não sei para quê. O importante é que a vontade... O fundamental. O necessário. Qual que é a base... Sobre a qual se encontram as passagens... É hoje... Deus está falando... Bem simples e direto. Está falando para mim... E está falando para você. É ou não? É isso. Bem simples. Pare dizendo as suas vontades. Aprenda a fazer a minha. Já é terra. Há para ser... Em função da nossa... Somos filhos de Deus. Neste lugar chamado terra. A vida de Deus. Nós não podemos... Da nossa vontade. Em homem e mulher que só vivem em função dos seus afetos. Suas paixões. Não. Já caiu a sua ficha para isso ou não? Não. Creio em... Não. É. Obrigado.